Estou a pensar se vou olhar para a câmara ou não. Olha, olha para a câmara hoje. Não consegues mesmo. Olá, João. Olá, meu querido. Tens acompanhado os debates presidenciais? Tenho, acho que só falhei um até agora. Qual foi? Foi o do Maia com Coutinho. Porquê? Não me apeteceu. Não tinha substância suficiente para ti. Olha, por acaso, não tinha substância, mas não vi-se, não tive curiosidade em ver. Apesar que o Maia surpreendeu-me. Pensava que ele tinha uma personalidade no tijolo e não é bem de um tijolo. Tipo, tem personalidade, homem. A propósito do debate com o André Ventura. E com o João Ferreira também. Também gostei. Ah, acho que o João Ferreira é o inimigo natural. Aquilo é só uma extensão do Twitter, não é? Mas depois uma extensão do Twitter. Não sei se algum deles usa, mas é um bocadinho. Usa, usa. Usa. Aliás, há um Twitter que até podemos passar na edição. Ok. Que foi o Ventura disse qualquer coisa. E o Maia, um bocado cringe, admito, escreveu Ok Boomer. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi. Adoro o insulto. Adoro o insulto. Quem é que a gente está a ganhar, quem é que a gente está a ganhar, quem é que a gente está a ganhar, quem é que a gente está tipo à frente a nível, a nível do debate? Que está a sair à frente nestes debates que têm a mais... Mas o que é que é sair à frente? Quem vai ser eleito é evidente. Não, isso é evidente, mas quem encaixa a gente está... Mas o que é que está a sair, eu acho, é assim, é uma análise complicada, mas é o André Ventura. Sim, sim. Porque é o André Ventura que tem uma base em extensão e ele sempre que fala para a sua base, por exemplo, toda a gente gostou muito que o Maia se demarcasse dele no debate. Eu sou isto, és aquilo, o próprio Marcelo fez isso, com um bocadinho mais de elegância e o Ventura aí, como se diz na gira, pia fininho, não é? Mas a questão é que cada vez que o Ventura fala para uma base, ele está a largar a base dele. Cada vez que, por exemplo, a Marisa Matias, e se viu-se muito no debate com ele, fala para a base dela, está a funilar a base dela, está a dizer exclusivamente aquilo que as pessoas que já a seguem querem ouvir e não faz um contraponto verdadeiro ao Ventura. Senti, por exemplo, no debate da Marisa Matias, houve a falta de, não de preparação, porque aqueles debates são muito preparados, mas de estratégia. Ela não tinha uma estratégia em que o me encurralar, em que ela quer a Ventura, e o Ventura tem sempre isso. Eu não, eu não, até tenho aqui uma coisa que eu te queria perguntar, mas eu não, eu acho que eles, obviamente o Mecestas estão preparados, mas acho que não estão preparados para debaterem com ele. Não. É muito difícil, mas... Sim, é difícil, é difícil. Eu acho que eles não se preparam para debater com uma pessoa que traz argumentos completamente descabidos. Eles preparam-se, e é o que faz a generalidade dos políticos nestes debates, eles preparam-se essencialmente para agradar a sua base. Ok, tens aqui uma checklist de coisas que tens que dizer, porque o teu eleitorado já está conquistado e uma parte do teu potencial quer-te ouvir a dizer isto. Não está ali propriamente para debater ideias e para causar eventualmente dissonância cognitiva na outra pessoa. E o Ventura é uma pessoa com quem é muito difícil, porque ele tem aquela característica trampiana do falar desbregadamente. E já usa. Sim, também já tem a linguagem corporal semelhante, mas tem essa característica com a qual é muito difícil de debater. Tem aqueles argumentos rasos e casuísticos. A Marisa queixava-se dos casos que ele traz sempre, não é? Traz sempre as coisas mediáticas e tu não vais ter tempo de responder e justificar. mas também tem um discurso elevado e uma capacidade política com outras personalidades. Sim, aliás, ele disse isso ontem quando foi ao Goxa, que ter ido para a direita ajudou-lhe a meter as coisas em gavetas, o raciocínio muito mais estruturado. Folgo em saber que viste o Goxa. Vi o Goxa. Propositadamente para o Goxa. Não, fiquei curioso. Pá, vi tipo takes, mas depois ontem à noite vi o debate. Ok. O debate é que não foi um debate, foi uma conversa entre eles dois. Mas eu queria perguntar uma cena, que foi logo no início do debate do Maia, com o Ventura, que o Ventura disse, então estás a dizer, uma pessoa que diz que apoia as minorias, que é o caso do Maia, como é que podes dizer que é a direita? Sim. Eu não percebi muito bem, tipo, essa afirmação fiquei tipo, então porquê que não pode... Porque aí o que é que o Ventura quis dizer com isso? Tipo, o que é que ele ganha a dizer aquilo? O Ventura está a comunicar com aquele eleitorado dele, que faz a partir da parte de uma maioria, e eu sinto que faz parte de uma maioria, e que existe uma separação identitária, claro, entre eles e os outros. O Ventura está à procura sempre do outro, do inimigo imaginário. Ok? E a direita defende, defende-nos. Esse-nos, pá, que na verdade é inexistente, não é? Porque há ali o Maia, a Marisa Matias, o Marcelo, a Ana Gomes, são todos desses nus do Ventura, mesmo a classe social, aspirações de vida semelhantes, backgrounds mais ou menos parecidos. Mas ele cria esse enfeixe e diz, a minha direita é isto. E as pessoas que se sentem desenraizadas da direita, com a impulsão do CDS, com o desaparecimento de uma identidade de direita do PSD, etc., vão sentir que esse discurso representa mais quando falam de coisas que, ah, ok, este gajo tem um inimigo, é quem anda a viver às nossas custas, são as pessoas desta ou daquela etnia. Sim. Mas, pá, o expoente máximo daquilo que se diz que é ser populismo, populista, desculpa, foi no debate do Marcelo, em que, pá, como é que eu estava a comentar-se disso, que é, foi para há um ano, ano e meio atrás, nem isso, houve uma foto super viral no Facebook, que foi a fotografia do Marcelo a agarrar o bailhote e o bailhote a chorar, que entretanto morreu. E no texto, foi um gajo qualquer, tipo tu, um gajo qualquer, não havia, aquela pessoa não fazia parte de nada, escreveu, que o bailhote tinha morrido, que entretanto morreu, e a casa não estava pronta. Certo. Mas porque é que a casa estava, tipo, ninguém sabe, porque a casa não estava pronta, mas que estava, tipo, obviamente tinha habitação já, não a sua habitação, mas uma habitação. Sim. Isso tornou-se viral. E o Ventura leva-lhe para o debate, tipo, uma fotografia, sem qualquer tipo de fundamento, tipo, de, 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 ou seja, de credibilidade. É que ele não foi verificado, muito sequer. Sim, mas como é que, ou seja, mas atenção, mas ele levou isso para o debate. Toda a gente que viu aquela fotografia, ou seja, o bailhote do Facebook, as pessoas que estão, tipo, que não ficam, ah, isto o Marcelo devia ter feito alguma coisa em relação a isso, ele é um demagogo inacreditável. Como é que tu podes, mas como é que é permitido, tu podes fazer isso? Isso é, como é que é permitido, olha... Mano, é que não soubeu falar contigo no café. Foi o sistema que criámos, mas isto é falência do nosso sistema de ensino. Sim, mas imagina-se, eu posso estar a falar contigo, no café, ou de qualquer lado, e vir-te com um facto... E um gajo de um debate presidencial não pode. Não devia. Mano, tem que ter as coisas... Pois, pode, mas não devia. Não devia. Pois, mas nós assumimos determinadas regras, institucionalizadas, mais ou menos, algumas plasmadas na lei, algumas nos comportamentos, que movimentos como esta direita populista vêm destruir. E o Marcelo estava dentro... Notou-se que o Marcelo estava à par daquele caso em específico. Sim. E aí, automaticamente, logo a seguir, desconstruiu aquilo. E rebateu muito bem. Porque se calhar se não tivesse, se calhar já ia ficar tipo a patinar ali. Sim, sim, sim. Faz haver uma cena que... Uma coisa é clara. A pessoa ali que tem um entendimento da função presidencial, como ela está descrita na Constituição, como ela foi construída na democracia portuguesa, é o Marcelo. Os outros não estão ali a fazer a mesma coisa. Estão a promover o seu partido político, o Ventura, depois os outros não têm hipótese verdadeiramente, não é? Porque, na verdade, só deverias concorrer a umas presidenciais se tivesse hipótese de ganhar. E toda a gente ali sabe que não tem hipótese de ganhar, está ali numa manobra de promoção. Até a Ana Gomes? Até a Ana Gomes. Não, a Ana Gomes está numa promoção, mas é já das próximas, provavelmente. O que é um bocado mais legítimo. O Marcelo tem que ser, não é? Sim. Ok. Sim. Mas aquilo é uma questão muito... É uma questão de promoção, individual ou partidária. Essas coisas misturam-se. Agora, como é que isto é permitido? Lá está, porque as regras não estão escritas em lado nenhum. Nós temos hoje em dia muito mais informação e maneira de desviar e... Contra-informação, dizes tu antes. Contra-informação também, exatamente. Mas mesmo aquilo que é informação. Aquela fotografia é informação. O Ventura apresentou uma narrativa sobre aquilo. Produziu, entre aspas, conhecimento sobre aquilo. Ah, esta situação aconteceu assim e assado. Sim. Tu dizes-me que não está verificado, mas o Marcelo próprio verificou e disse o que é que aconteceu. Na perspectiva dele. Pá. Mas há isso. Tipo, tinha... Estava dentro do tema. Estava, estava. Desculpa. Mas, ainda hoje nesse debate, e no debate com a Marisa foi esquisito, não se percebo nada que ela estava a dizer, mas no debate dele, tu notas que... Ah, desculpa. Faz um para trás. E o que é que tu achas? Tu viste a cena que a CIC fez sobre o Chega? A reportagem ainda não vi, ainda não vi. Então não vamos falar sobre isso. Gostava que tu visse isso e depois pudeste falar. Que é um bocado, pá. Obviamente que eu sou anti... Eu acho que... Porque eu acho que te imagino. Tu queres bater... Mas aquilo fala o quê? Do financiamento obscuro do Chega? Não? Não acho que... Fala do Diogo Amorim, acho que é assim que chama, o número 2. Sim, fala do Diogo Amorim. Sim, pronto, ou seja... E fala sobre os esquemas que eles têm lá dentro, sobre a... Sobre as lutas internas e tudo mais. Que existe lá dentro, pronto. Isso. Ok. Metem-nos a falar dentro de um... Sim, eu não vi... Eu não vi... E depois, como tu sabes, mas as pessoas que nos ouvem não sabem, eu estou um bocado a par do funcionamento interno do Chega. Até porque alguma vez tenho metido lá os pés, nem queira. E que não despreze aquilo. No entanto, ias falar do outro debate? Não, eu ia falar... Eu ia falar que, imagina, tu... Até que ponto é que isto, de 15 dias numa eleição, estás a falar? Em que não traz nada de novo, acima da mesa. Tipo, não há nenhuma informação nova. As pessoas que vão votar no Chega, vão votar no Chega. Ponto, acabou. Não é aquela reportagem aqui. Não necessariamente. Achas que vai mudar? Eu acho que não. Aquela reportagem tem um timing político, obviamente. Sim, mas é que ponto é que isto não pode... Se isso há seis meses já ninguém se lembrava. Mas até que ponto é que não pode sair, tipo, o tiro pela colátora. Porque eles fizeram aquilo, obviamente, para o Chega não crescer. Claro. Mas até que ponto é que isto não pode, tipo... E as pessoas vão votar mais no Chega por causa daquela reportagem? Não, mas porque vão... É que o Chega é tipo um mártir político. Sim. Percebes? Até que ponto é que isto não pode fazer. Como muita gente, voto no Chega por isso mesmo. Eu acho que aquela reportagem, sair ou não sair, é indiferente. Sim, eu não estou... Só estou a perguntar... Não é indiferente para a generalidade. Tipo, é indiferente para o resultado final do que poderão ser estas eleições. É indiferente para aquilo que é o crescimento iminente dessa organização política. Ok? Eu acho que a questão é, devia ter havido uma... Agora vêm com argumentos, por exemplo, de não viabilizar um governo do qual o Chega faça parte, de não... De boicotar X ou Y, de agora extinguir o partido. Isso já devia ter sido feito antes. Já devia ter sido feita essa campanha, já devia ter sido feita quando o Tribunal Constitucional aprovou a fundação daquele partido. Exato. Há, ano e meio, dois anos ou lá, o que é que foi? Já. Pai, e podemos... Mas eu também... Lá está. Isto... Podemos também dar um bocado por... Se os portugueses... Se toda a gente tivesse um bocado atento, não é? Isto que está a passar também agora nos Estados Unidos... Claro. É um desfecho muito possível da história que estamos a viver em Portugal. É que é muito... Achas que é muito possível acontecer o que está a acontecer nos Estados Unidos? Não, não, não. Estou a dizer... Aquele nível de descontentamento e polarização. Ah, ok. Sim, ok. Não foi claro. Não sei se em Portugal, não digo que é impossível, mas não sei se em Portugal... Ah, mas no Portugal é um povo muito massa. Se eu resisti sempre, há quatro anos atrás, há quatro anos atrás éramos imunos aos populismos de direita. E é assim, eu não escrevi, portanto não há provas, mas eu lembro-me de conversar muitas vezes e dizer, não, basta que apareça um líder carismático porque é assim que estas coisas funcionam todas há cem anos. E agora chega um gajo que quer fundar a Quarta República, que quer um regime presidencialista em que evidentemente ele será o presidente, o todo poderoso, e estamos aqui aos arames porque o deixámos entrar, porque o legitimámos democraticamente, porque há parte considerável da população que está a querer legitimá-lo, em crescendo, e não sabemos o que acabemos de fazer. Eu ainda há pouco tempo vi um na BBC, o filho de um ex-militar nazi, já é velhote, já tinha quatro anos, e que disse isto, enquanto a Alemanha tiver poder económico, não se preocupem, mas nunca confiem nos alemães. Estás a perceber? Ou seja, enquanto a Alemanha estiver bem economicamente, já foi há uns anos atrás, foi para há quatro ou cinco anos aquilo. Sim, mas eu acho que isso também é uma... Os alemães fizeram, na minha opinião, relativamente bem, um processo de sanar as feridas do nazismo. Não há muito nazista lá dentro. Claro que há, mas eu não estou a dizer sanar as feridas no sentido, por exemplo, o sistema educativo deles, por exemplo, ao contrário do nosso, há muito agora essa discussão, mas o nosso que glorifica a colonialização, ok? O sistema deles é hiper crítico e culpabilizador do que se passou naquele país e no mundo. Ok? Também porque, assim, é um genocídio. Sim, mas se a Alemanha votar porque vai acontecer na Segunda Guerra Mundial, ou seja, vieram de uma primeira, estavam todos, estavam pobres, não é? Sim. Viam mal, veio um gajo com este tipo de discurso, então a Alemanha cresceu, nazi, Segunda Guerra Mundial, até que ponto é que é sempre uma questão económica, não é? Pronto. O povo viver bem, está bem. Mas a questão é, o poder hoje em dia já não está centrado nas nações como estava antes. Está centrado. Para a Europa? Sim, não é para ser na Europa, é que o poder está concentrado economicamente. O Elon Musk, falámos dele na semana passada, é muito mais poderoso do que a generalidade dos líderes de Estado. Sim. Ok? A Tesla, ou as companhias, ou a Microsoft, verga, a Apple verga, verga, de certa maneira ao longo dos anos, por exemplo, os executivos irlandeses para mudarem a sua política fiscal. Por exemplo, tu vês na China, o gajo mais rico... A China é uma coisa diferente. É diferente, isso é diferente. O que é o Mai? Não foi esse gajo, mas houve um gajo muito rico na China que desapareceu. Qualquer maneira, qualquer maneira. Eu estou a falar aqui de uma perspectiva muito eurocêntrica ou centrada no Norte Global, porque a China é um caso completamente à parte. A China ainda é um local onde o poder está na nação. Porque o Partido Comunista Chinês domina tudo e todas as empresas, esses que já são os mais ricos, mas o acionista principal das empresas deles, a que eles têm sempre que prestar contas, é o Governo Chinês, é o Partido Comunista Chinês. Atenção que o Jack Ma está escondido e não desaparecido, mas está escondido do Governo. Ok. Não fazia ideia. Mas foi alguém... Não, ele escondeu-se. Ele está escondido porque está escondido. Ele está escondido porque está sendo crítico. O Jack Ma já há 4 ou 5 anos que está a fazer uma aproximação muito grande, nomeadamente aos interesses económicos americanos e tudo mais, porque ele quer tirar benefício próprio, isto é a minha interpretação, mas não fazia ideia disso. E, portanto, é natural que ele crie ali alguma desavença, porque a China quer controle... Lá está. Não está a procurar o controle bélico. A China não está a construir novos submarinos e armas de destruição maciça. Está a criar novos soldados. Não, a China está a construir tecnologia... Sim, 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 sim. Que vá suplantar, não é? Pá, há 5 anos atrás, quantos de nós tínhamos telemóveis chineses? Eu tenho, tu tens, tu tens. Não, é verdade, é verdade. E acabou. Porque somos pobres. Há 10 anos atrás era impensável uma infraestrutura tecnológica chinesa, como agora se fala da Huawei. Sim, sim. Mas desviámos-nos muito do assunto. Sim. Mas faz-te parte do mesmo assunto. Sim, está tudo inteiro ligado. Mas isto veio de quê, é o certo? Digo, desculpa, Brasília. Perdemos-nos completamente. Não, mas veio do... Estávamos a falar sobre a Quarta República. Quarta República, Estados Unidos... Não, olha, mas por acaso, olha, queria-me a tua opinião sobre isso. Sim. Eu lembro-me quando o Gosha trouxe ao programa dele, já há uns anos... O Mário Machado. O Mário Machado e o... Trouxe o Mário Machado, sim. E toda a gente... Já entrevistou várias vezes o Ventura. Sim. Deve ser até o gajo da televisão que mais entrevistas fez ao Ventura. O Gosha. Provavelmente, sim. E muita gente sempre criticou a posição do Gosha em relação a trazer pessoas de extrema sobre a extrema-direita, não é? Para a televisão para falar. O Mário Machado eu compreendo, concordo totalmente. Acho que o Gosha é uma biesta. Acho que o Gosha devia ter tempo de antena na televisão. Isto é melhor. Acho que o Ventura, sendo o líder de um partido e sendo aprovado pela Assembleia... A questão é essa. Ele está legitimado democraticamente. Deixaram que o partido fosse fundado e ele inclusive é deputado à Assembleia da República. Mas eu acho que acabou. Tu não preferes saber que... Porque imagina, tu estás a ouvir, estás sentado na cadeira, estás a ouvir... Olha, mesmo o tipo de discurso do Mário Machado, da nossa... Sim. Estás a ouvir da nova ordem social? Sim. Tu estás sentado a ver o discurso dele. Se tu, por algum motivo, tu te relacionas com aquilo... Qual o problema? Tu te relacionas... Ou seja, desculpa. Deixa-me formular isso. Para mim há um problema. Ok. Percebes? Mas qual é o problema? Ou seja, eu ouço aquilo que ele está a dizer, para mim não presta. É tipo, nada... Não me reveja em nada naquilo. Se alguém se rever naquilo que ele está a dizer, tem tanto direito de se rever como não me rever. Ou seja, eu prefiro que uma pessoa assuma o que é, do que não assume o que é. Fácil-me entender. Ok. Tu preferes que esse tipo de personalidades e ideologias sejam a descoberto e não me encobertas? Exatamente. Seja um transparente. Exatamente. Eu prefiro que saiba que existe e que as pessoas até possam ter direito a falar. Não na televisão, porque é assim, eu acho que temos mesmo que perceber a gravidade das coisas. Sim, sim, sim. Mas tipo, mas YouTube, em qualquer plataforma. Ok. Ou até mesmo na televisão em alguns tipos de programas, estás a ver? Opa, a questão é, isto é tudo uma questão de perceção. Nós como seres humanos temos o problema em que temos sempre a perceção. Aquilo que os nossos sentidos não detectam é como se não existisse, não é? Agora até fazendo a ligação. Tu sabes perfeitamente que existem pessoas racistas, não é? Mas se a pessoa tiver que esconder constantemente que o é, ainda que seja mesmo uma racista extremista, como é que tu vais alguma vez impedir que aquela pessoa não tenha ações racistas, que ela não transmita aquilo a amigos, filhos, enteados, pessoas que apadrinhas ou o que for? Falando agora deste gajo que chama-se Cristian Picciolini. Picciolini? Sim. Acho que é assim. Tem aí no final? Acho que não tem. Acho que não interessa. Piccioli acabou sem Piccioli. Se vocês quiserem ir ver, nós metemos até o link no YouTube, que era um ex-nazi. Era uma pessoa que fazia parte, tinha protagonismo dentro da associação dele. Até houve um gajo que matou 13 pessoas por causa dele, que ele disse lá na TED Talk, por causa da música que ele fazia de intervenção. Era uma coisa diferente. Sim, mas ele usava a música, ou seja, e ele depois disse... Sim, mas a música que ele fez há 20 anos atrás inspirou um gajo a matar pessoas há 4 ou 5 anos. Foi há 4 ou 5 anos? Foi. Eu pensava que tinha... Não. Pronto, não interessa-me. Mas era uma pessoa que estava dentro dessa comunidade. E tem e no fim. E tem e no fim. Mas é Piccioli ou Picciolini? É Picciolini. Picciolini, ok. E como é que o gajo... E o gajo explicou como é que entrou na associação. Porque era uma pessoa que tinha raiva dentro de si, porque não sabia muito bem para onde é que ia. Não tinha amor, não sentia amor das pessoas. Precisava de sentir... Acolhido. E sobretudo pertencer a alguma coisa. Claro. E pegaram nele. E que até... No seguinte, podem ver que é um filme que fala muito bem sobre isso. Sobre como é que as pessoas vão apanhar esse tipo de putz para entrar nessas associações. Depois apaixonou-se, eventualmente... Não precisas contar a história toda. Sim, mas abriu uma loja... Onde é que tu queres chegar? Porque abriu uma loja... Abriu uma loja de discos. E começou a conhecer pessoas... Porque tinha lá 75% da música dela era da extrema-direita. Mas depois tinha lá hip-hop. Tinha lá outro tipo de vertentes musicais. E descobriu. E descobriu. E começou-se a dar com pessoas que eram homossexuais. Sim. E eu curti deles. E apareceu lá um preto que disse que a mãe dele tinha câncer da mama. E ele empatizou porque a mãe dele também tinha. E depois começou tipo a criar empatia por essas pessoas. E até que tirou os discos da loja. Fechou a loja porque é que ele foi para a bancarrota. Entretanto, depois, meteu-se num trabalho. E o trabalho dele era ser janitor. Estás a ver de uma escola? Sim. E era a escola que ele tinha... Não era janitor. Não era janitor? Não, ele foi lá instalar computadores nessa escola. Ah, era? Trabalhava para a equipe. Ah, pois o outro gajo é que era o janitor. Não, era o segurança. Era a segurança. E era o segurança dessa escola, que era a escola onde ele andava. E ele já tinha andado à porrada com ele, não é? Sim. E naquela altura, tipo, desculpou. Sim. Ele falaram, desculpou. E o gajo começou a partir daí a fazer até tal que se ia mudar, ia mudar. Sim. A mudar percepções das coisas. A ajudar pessoas, sim. E até agora mudou cerca de 100 pessoas, não é? Sim. Entre elogiadistas e pessoas de extrema direita. Certo. Ou seja, tu tens que abraçar, aquilo que eu percebi dele, é que tu tens que abraçar as pessoas, ou seja, tens que tentar entender aquele ponto de vista para conseguires mudar. O que ele fala é encontrares os potholes, onde é que há falhas nas expectativas, nos desejos desta pessoa, onde é que está o trauma, muitas vezes, e como é que tu vais acarinhar isso, simpatizar com isso e perceber de onde é que vem aquele sentimento de revolta. Mas tu podes usar isso em tudo. Não é só para pessoas que são racistas ou homofóbicas ou isto ou aquilo. Mano, eu agora falando mais um bocado sobre mim, quando andava a estudar, na minha secundária, eu, a um puto, fiz lá, que era da minha turma, fiz e abusei um bocadinho dele. Tipo, não, nunca lhe bati, estás a ver? Mas também tu não precisas bater fisicamente para abusar dessa pessoa. Entre coisas que lhe fazia. Entretanto, eu saí da escola, e ele nunca mais o vi, entretanto, encontravam-o na rua, cumprimentavam-o, mas nunca era assim, era assim, era assim, era assim, era muito formal. Sim. Só que eu fiz a vida oportuniadora, estás a perceber? Tipo, eu lembro-me bem de eu abusei do chaval. E, cara, também era uma vez, tenho na altura. E uma vez encontrei-me na noite dos más hábitos. E fui-lhe pedir desculpa, meu. Estás a ver? E a partir de... E o gajo desculpou-me, mas não é, tipo, não me desculpou, só, tipo, olha, desculpo-te. Não, desculpou-me, tipo, embrace, me deu-me um abração, mas, tipo, aceitou boa cena. E é das poucas pessoas, a partir desse momento, obviamente, uma cena menor, porque nunca o magoei, não é? Mas a partir desse momento em que ele me desculpou, tipo, agora, sempre que passo por ele na rua, ou sempre que o vejo na noite, eu faço questão de perder um bocado do meu tempo. E ele... Perder o teu tempo? Investir. Sim, sim. Estou brincando, sim. Mas faço questão disso, não estou a fazer frete, estou ali naqueles... Sim, sim, a sensação que ele ainda hoje curte-te à brava, atenção. É isso, eu só soube das histórias depois. Já ele, muito amigo, estarmos os três nos maus hábitos, eu parecer-os é isso, é uma festa. Sim, mas eu fui-lhe pedir desculpa nos maus hábitos, eu vi-o... Estava um bocado com os copos e fui pedir desculpa a ele, pedi-lhe desculpa, meu. E tu podes fazer isso com tudo, mano. Olha, tu comigo, por exemplo. Eu contigo? Já, tu comigo. Tipo, agora, nos conhecemos há cada 10 anos. Sim. Se tu... Algumas opiniões que eu tive, algumas coisas que eu fiz, algumas merdas que eu podia ter feito, se tu, tipo, olha, caguei para ti agora. Não vou sequer, tipo, estar a aturar as tuas merdas. Ah, ok. Vou estar, vou estar, vou estar, olha, tu pensas de maneira errada em relação a algumas coisas... Sim. Ou seja, pensas de maneira errada. Eu não concordo com algumas opiniões que tens sobre essas coisas. Sim. E eu acho que tu és a minha besta, porque eu era um bocado. Não, agora não seja, né? Vou estar aqui a dar uma de moralismo. Mas fizeste um percurso. Vou, tipo, odajoso. Uma, vou cagar nele. E, tipo, nunca mais vou me voltar com ele. E agora vou seguir a minha vida e só quando estiver na noite com ele é que pronto. Ou então vou perder um bocado do meu tempo. Podes ter pensado conscientemente ou inconscientemente, não sei. Mas a verdade é que tiveste, tipo, falaste, sempre que eu tive alguma opinião mais agressiva, entre aspas, ou mais, ao menos purinha, tu estavas lá e disseste-me. Às vezes a falar normal, às vezes aos berros. Mas disseste-me, estás a ver? Eu podia muito bem cagar para ti. Não caguei. E outra cena. E passou este tempo todo e, mano, eu não te devo nada por causa disso. Mas também tu nunca me vieste cobrar sobre isso, percebes? Sim. E acho que isso é importante. É, tipo, ok, tu vais... Tu tens uma pessoa que é próxima a ti, que não pensa da mesma maneira que tu pensas. E às vezes até é um bocado besta em algumas coisas. Ou tu paras um bocado e continuas e constantemente insistes e insistes a tentar que ela mude de opinião. Mas não há porrada na base do discurso. Ou então não vais mudar nada. Vais só para a neta escrever coisas bonitas. Eu, pois, exatamente. Eu acho que a questão é... Tu disseste aí algumas coisas-chave. É perder tempo. É utilizar-se o teu tempo para empatizar e para mostrares, perceberes o que a outra pessoa pensa, porque é que pensa assim, e tentares mostrar a tua opinião de uma maneira mais genuína, que não seja este discurso muitas vezes panfletário, não é? Que é muito, que funciona muito bem com alguém que por acaso já está a concordar contigo, mas que funciona pessimamente com quem discorda. E as pessoas podem estar muito distantes de ti a nível emocional, não é? Tens o exemplo, que é a outra TED Talk sobre a qual já conversámos, sobre o Daryl Davis. É, o que é jornalista Black, não é? Ele não é jornalista, ele é músico. Músico negro, sim. Ele é pianista. Ah, mas é, é, é o músico negro, sim, sim, sim. Que construiu uma amizade com o líder do KKK, o líder nacional. Era o líder nacional, não era? Até ao dia em que, e era verdadeiramente amigo dele, discordando profundamente dos posicionamentos, até chegar ao dia em que aquela pessoa que tinha sido o líder nacional do movimento abertamente racista, disse, eu já não me identifico com isto. Embora durante anos tenha dito isto, está cimentado aqui, e o que ele dizia, era que respeitava muito o Daryl Davis, pelo ser humano que ele era, por mostrar, por ser capaz de ter uma conversa. Eu não seria capaz de ter as conversas que o Daryl Davis tive, e sou branco. Sim, sim, sim. Eu não seria capaz de ter aquela atitude, mas eu acho que devíamos todos tentar ser mais assim. E o que hoje em dia, nas redes sociais, é glorificado, é quando tu és o oposto. E não é bem assim, ou é o oposto, e quando tu és cabrão. Ou seja, quando tu não aceitas merdas de ninguém. É isso, é isso. Não aceito. Ouve tu, por isso é que agora falas em cancelamentos, pronto, isso aí há questões a debater. Mas não estamos a fazer os cancelamentos. Mas os cancelamentos, não é isto, bro. Não, mas o fenómeno é semelhante. É um bocado, porque é, tu és glorificado por dizer, esta pessoa não pode falar porque não concorda comigo, acabou. Ah, sim, sim, sim. Comigo, connosco. Falas para o teu grupo, falas para aquilo que se chama o teu in-group, ok? Isto não é aceitável, esta pessoa não pode ter qualquer existência na sociedade. Ok? Vamos abafar. Mas por exemplo... Isso acontece em vários aspectos políticos. Sim, mas por exemplo, tu não... Bro, se tu... Imagina, tu vives a tua vida de redes sociais, e provavelmente depois passas isso para o teu trabalho, em que a tua vida é... Pá, eu queria usar a palavra ativista, mas eu não sei se se encaixa aqui bem, percebes? Mas é, no final do dia, tu é ativista, não é? Acho que sim. Sim. Mas pronto, tu usas o teu trabalho a ser ativista. Sim. Tu fazes livros, fazes isto, fazes isto, a falar de uma causa. Ou falar de várias causas. Sim. Mas por exemplo, tu... Todas as semanas há racismo. Há algum caso de racismo mediático, tu puma, falas de racismo. Sim. Depois aqui, na próxima semana, acontece alguma cena sobre homofobia, tu pumba, homofobia, xenofobia, na outra semana, pumba. E depois tu, em dois meses, falaste racismo quatro vezes, homofobia quatro vezes, e de homofobia quatro vezes. Homofobia. Sim. Tu estás-te a repetir constantemente. Sim. Percebes? Tu, ok, pumba, falei aqui sobre isto. Pumba, falei... Ih, desculpa. Achas isso pernicioso? Eu... Não, não... Não, não acho. Eu acho que tu podes fazer isso, acho que deixas, porque acho que há pessoas que não sabem muito bem o que é que são, podem... Mas tu fazes isso porque queres mesmo? Rapaz, não sei, mas... Mas não é porque queres mesmo, eu estou mesmo a ter cuidado nas palavras que eu estou a dizer. Ok, achas que há um risco de autopromoção, é isso? Exato. A questão é... Porque tu estás sempre a repetir-te a ti próprio sobre as merdas. Pronto, vamos... Não consegues desenvolver outro tipo de... Há coisas diferentes. Que é baixa sarcástica, ok, mas pronto, então... Difícil. Mas nós estamos muito sujeitos a essa repetição constante de informação por causa do ciclo mediático. Tu tens de estar sempre a refrescar conteúdo, nem que estejas a dizer a mesma coisa, nem que estejas a fazer... Pois, mas a mim rita-me a isso, meu. Pá, mas é muito difícil hoje em dia tu teres alguma exposição, teres alguma relevância, até por uma questão muito técnica. O algoritmo esquece-te, não obstante. Não é? Se tu não estiveres sempre a martelar as mesmas coisas... Ok? Mas eu não estou a dizer... Atenção, desculpa, eu nunca... Eu não estou a dizer que tu não debas falar de... Sim, mas eu ia à autopromoção agora. Sim, mas não falar sempre... Ou seja, não abordares sempre pelo mesmo lado. Estás a perceber? Tipo, conseguiste abordar o racismo de vários lados, não e sempre pelo... É o BAB da coisa, sempre a mesma coisa. Não sei, apá, não sei... Não sei se isso é possível ou se funciona, se quer. Perceba que eu falo contigo sobre isto. Porque, imagina, tu tens que ganhar uma plataforma de apoio, ok? E depois a questão é, se tu tiveres várias perspetivas sobre um assunto, não vais fidelizar ninguém à partida. A não ser que seja, por exemplo, como nós queremos aqui que seja no nuance, ok? A não ser que a tua característica seja a variabilidade, ninguém vai querer estar a saber do que tu queres dizer. Porque se eu estou a apresentar uma luta... Não sei se falar da racista, mas... Se eu estou a apresentar uma luta qualquer, ok? Sobre um determinado ponto de vista. E na semana seguinte te digo, olha, se calhar é este ponto de vista que entra aqui um bocadinho de lado e se cruza. As pessoas que gostaram de ti na semana anterior já não vão gostar tanto de ti nesta. Porque elas querem... As pessoas hoje em dia... Grande parte do público hoje em dia não quer que tu lhes dês nada de novo, uma perspetiva nova. Querem que tu confirmes aquilo que elas já achavam à partida, ok? Querem que tu as faças sentir melhor com aquilo que já pensam ou aquilo que achas que já achas. É tipo uma palmadinha nas costas daquilo que tu pensas, não é? As pessoas andam na internet à procura de confirmação. Ou às vezes ir um bocadinho mais profundamente. Eu vou dar-te um exemplo que para mim foi muito claro ao longo do meu percurso de vida. Eu estive em muitos debates na faculdade e não só. Promovidos por organizações de estudantes, por docentes, pelo que fosse. Estive em muitos debates em que não havia um único confronto de ideias. Aquilo era um brainstorming, ok? Um brainstorming é uma competição de como é que eu consigo dizer a mesma coisa do que tu, mas recorrendo a estratégias linguísticas diferentes, a uma bibliografia ligeiramente diferente, mas inspirada na tua. Fui a dezenas de debates em que ninguém tinha uma opinião diferente. E se alguém tivesse uma opinião diferente, eu próprio me incluí algumas vezes nisso, até tão recentemente como há um ano atrás, em fevereiro do ano passado, se tu tens uma opinião diferente, ou que defira um bocadinho daquilo, ou se atacas uma das vacas sagradas, aquilo de repente é um debate, não é um debate, é um linchamento contra ti. Toda a gente naquela sala, naquele espaço, se vira contra ti, porque tu não podes questionar determinadas coisas. Eu acho que quando tu deixas de poder-te questionar, seja o que for, estás em maus lençóis. Isso é o que o Ventura diz. Hã? Isso é o que o Ventura diz. Sim, mas há algumas coisas que, assim, tu podes perfeitamente questionar, por exemplo, o funcionamento da nossa democracia, tu podes perfeitamente questionar se a nossa Constituição ainda está adequada. Mas quando propões aquilo que o Ventura propõe, que quanto a mim são assuntos históricos que já devem estar encerrados, ok? Não, não queremos um gajo que se quer, que afirme que quer uma ditadura, seja de que maneira for. Não queremos um gajo que considere que há portugueses de bem e portugueses de mal e o que seja. Não quero um gajo que olhe para uma fotografia e que só pela cor da pele deles tenha outro caramento de estar na televisão a dizer que estes gajos são bandidos, percebes? Com crianças à volta. E mulheres. Sim, o que for. Sim, mas mulheres bandidas. Não, 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 não. Mas vocês machistas. Velhinhos e tudo. Exatamente. Não há mais de uma... Não há mais de uma... E depois há coisas mais basilares, não é? Há coisas mais basilares como, por exemplo, a Marisa... Está, estamos a voltar ao tema, mas a Marisa Mantias tentou abordar, e acho que não foi muito clara, mas é evidente, é que o programa do Chega tinha lá, de facto, a destruição da televisão nacional de saúde. Ela me deu no Instagram. Quando disse... Pronto, ainda bem. Porque quando disse... Aliás, até acho que ainda foi antes das legislativas, eles tiraram isso quando viram que não era uma medida popular. Ok? Pronto. Mas tu deves poder questionar, e nisso eu acho que ele está correto. Ok? E deves poder ter um debate mais aberto. A maneira como isso se faz hoje em dia. Eu não tenho respostas, mas espero um dia conseguir. Mas o Tiago disse uma cena... Tiaguito? O nosso grande Tiago! O nosso Tiaguito disse uma coisa que eu... Por acaso eu concordo, que é... Ele disse que... A esquerda diz que eu sou fás. A direita diz que eu sou comuna. É isso. É exatamente isso. E eu fiquei tipo... É verdade. Hoje em dia, se tu estás... Isto é internet. Para quem está ao ver, eu estou com as mãos abertas. Isto é internet. E tu de um lado... Tens um... Tu de um lado tens a parte da esquerda da internet. Estás a ver? Sim. A parte do ativismo. Sim, sim, sim. E da outra parte, tens o resto. Sim. E se tu não... É verdade. E tu nem aceitas o que está no meio. Claro. Ele nem sequer está no meio. Ele tem a parte dele da internet. Mas eu estou a falar... Sim, sim, sim. Por exemplo, tu não achas... Isto agora é falando mais a nível de publicidade. Sim. Porque um partido político é publicidade. Na realidade, tu... E isso liga com a autopromoção. Tu tens que te promover de alguma maneira. Sim, mas falando agora, para o bloco, como partido que eu até tenho algum carinho pelo bloco, e eu acho que a forma... Olha, por exemplo, na adoção por casais homossexuais, e a adoção é uma coisa que tipo, olha, que me diz respeito, e eu vou dar o exemplo. A minha mãe. A minha mãe é 100% a favor da adoção por casais homossexuais. Certo. 100%. Quando a minha mãe viu aquele banner do bloco, enquanto o mar gigante, a dizer, Jesus também tinha dois pais, a minha mãe ficou, tipo, parece... A minha mãe continua a ser a favor da adoção entre casais homossexuais. Mas por causa daquela publicidade, daquele banner, com aquela frase em específico, ela ficou, tipo, estás a ver? Não gostou, mas como ela tem aquelas ideias muito vincadas, continua a ser a favor. Mas muita gente, se calhar, automaticamente... Porque associa, claro, àquele ataque. Um ataque à religião. Sim, sim, sim. Mas eu até, eu concordo que, se calhar, juntaram-se, não, isto aqui é uma forma de inclusão, porque legião, e juntaram-se aquilo, mas na realidade o caralho... Aquilo é uma picadazinha. E isso aí, tu, e como tu disseste, que a Marisa, eles afunilam, tipo, participam e eles, ou seja, as pessoas, as falam só para as pessoas que estão ali na partida deles, entre aspas, e mesmo que... Sim, simpatizantes. Quando tu, na realidade, tu precisas é falar para os outros. Não. Tu precisas é trazer... Tu precisas falar para os dois. Precisas para os dois, é isso. Tu precisas de manter o teu núcleo e conseguir cultivá-lo ao mesmo tempo. Não é só... Sim, mas tu pode manter... O problema é que não há cultura política suficiente para tu conseguires falar para os dois. Estou a falar da parte, não só de quem comunica, candidatos e etc., como do eleitorado. Porque tu estás a ver aquilo, a maior parte das pessoas está a ver debates, de uma forma clubística. É, não é. De uma forma altamente clubística. Mas a Iniciativa Liberal não tenta fazer um bocado disso? Tenta fazer o quê? Falar para todos? Foi que eu percebi aquilo que ele estava ali a dizer. Sim, sim. Porque a Iniciativa Liberal tem uma desvantagem muito grande, é que não tem nenhuma implantação tradicional em Portugal. É o primeiro movimento do género que cá aparece, e depois tem aquela... És liberal e não sabias. Estão-se a tentar falar para os outros. Ai, tu concordas com... Mas atenção, tem claro aqui, ganho de respect. A parte do marketing... Marketing da Iniciativa Liberal é brutal, não é? Sempre foi muito forte, sim. Adoro os banners que eles fazem. Sim. E atenção, eu acho que a Iniciativa Liberal traz preocupações muito urgentes... Não diz isso que se faz. Pronto, mas eu digo, traz preocupações muito urgentes à cultura política portuguesa, e nomeadamente às decisões executivas. A preocupação com a boa gestão do horário público, que é um não assunto há muitos anos, acho que é muito válida, ok? Não concordo com a privatização do Sistema Nacional de Saúde todo, ou a privatização do ensino, mas acho que há preocupações importantíssimas que são eles que estão a trazer para cima da mesa. O Ventura traz à maneira dele, mas é de uma forma paupérrima em termos de ideias e substanciamento. Aliás, até tem roubado medidas, não é? E, portanto, acho que faz falta ter essa diversidade. Estou contente que exista um mínimo de diversidade desde 2019 para uma diversidade mais efetiva. E pronto, já nos alongámos bastante. Tens alguma coisa que ficou por dizer? Achas que... Fica sempre tudo por dizer. Fica sempre. 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 O que é isso?